Com a sua diretoria, principalmente os moradores do bairro Alvorada, seguem recuperar o clube do Dalmo, que foi um dos fundadores do Nacional. Avança o time do Rosário, chega Loló pra fazer a defesa e levou a pior Loló ali, hein? Avança o time do Nacional, boa jogada, limpou pro lado esquerdo, dentou dentro da área, vai chutar pro gol, bateu o Lincoln, pegou firme ali o chute do Tico, camisa número 22. Era um excelente goleiro, que inclusive jogaram juntos. Desce o time do Rosário, atenção, Luiz recebeu, entrou dentro da área, vai pintar o gol, bateu na rede pelo lado de fora. E mandar um abraço, quem tá nos assistindo é Reginaldo, atenção. Maikinho já fez a jogada, ele parou, João Pedro se apresenta na intermediária, desce o jogador da equipe do Rosário, bateu de longe, espalmou Loló, bola vem voltando, Luiz, driblou, parou, girou, mandou ali dentro, afastou a defesa, volta o time do Rosário. Na pressão, João Pedro, escorou o jogo ali pra Maikinho, bateu de longe, voltou para Luiz, afasta Beto ali, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Uma ação em Reginaldo, que infelizmente os atleticanos vão ficar muito chateados a partir de março. João Pedro recebeu do lado esquerdo, a bola vem chegando, o Negueba bateu! Miguel! Vai capeta da Várzea! Gol do Rosário! Vai povo do Rosário, povo maravilhoso! Negueba, o capeta da Várzea, abre o placar! É falta para a equipe do Nacional fazer a cobrança agora com o Paulo Miguel. Ele vai alçar a bola no pagode doido, a bola viajando dentro da área, vem chegando o time do Nacional, Lincoln! Não conseguiu acompanhar, mas puxou para o lado direito, ele vai fazer o toque com o Luiz, desce o jogador da equipe do Rosário, entrou dentro da área, vai mandar ali para a Negueba, a bola espirrou o taco ali, a zaga, voltou a Negueba, ajeitou no peito, bateu, travado! Lolo pegou firme! Beto não conseguiu fazer o corte de volta, a equipe do Rosário mandou dentro da área, escanteio para a equipe do Rosário! Mostrar a importância de todos nós cuidarmos de nossa saúde mental! Atenção, o Luiz entrou dentro da área, na cara do Lolo vai fazer o gol, Lolo! Defendeu, voltou para a Negueba! Na verdade é o Wallace! Gol do Rosário! Wallace, camisa número 2! Boa jogada do Luiz no rebote do Lolo! Mandou no cantinho, na entrada da área para o Wallace, guardando, fazendo o segundo gol da equipe do Rosário! Vai fazer o lançamento, né, Negueba? Ele caminha, puxa para a perna direita, tirou seu marcador, puxou para a intermediária, que bolão para o Luiz, ajeitou aqui, vai bater de longe! Gol do Rosário! E o Luiz, o matador! O camisa número 9, uma boa jogada! O PDS lançou Negueba, que tirou seu marcador e deu um tapa de presente para o Luiz! 3x0, Rosário, o Nacional que já mexeu, promoveu o campeão no Rasque, no Veteranos! Atenção, falta para a equipe do Nacional, foi para a bola, bateu, explode na barreira! Gabriel William, bateu de longe, nas mãos do goleiro Lincoln! PDS puxou para o lado direito o lançamento, aqui na direita, boa bola para o Pedro! Abre o compasso, tira a defesa do Nacional! Volta novamente para o Pedro, camisa número 21, vai mandar o jogo no pagode do do bolo, viajando dentro da área! Negueba! Vai, capeta da Várzea! Gol do Rosário! Negueba, camisa número 11! Persistente na jogada o Pedro! Limpou para o lado direito, cruzou dentro da área, chegou ele! Negueba, o capeta da Várzea, camisa número 11! Para entrar, aproveitar os espaços vazios, pegar a bola e fazer o que eu faço sempre para dentro dos caras! Desce o time do Rosário, o PDS mandou, defendeu o Lincoln! Léo Manete, vai mandar o jogo fechado dentro da área, cabeçada, defesaça do Lincoln! Boa bola ali do PDS, vai fazer o lançamento, que bolão para o Gui, bateu de longe! Gol do Rosário! Gui, camisa número 7! Abre o marcador, aliás, é o quinto gol, né? Quinto gol do Rosário! Cinco para o Rosário, zero para o Nacional! Lançamento na área, o PDS recebeu, fez a jogada, driblou, vai chutar ali o PDS, rolou! Boa bola para a Luís, vai fazer o gol, bateu, defendeu ali o goleiro, Gabriel! Atenção, o Leão Manete bateu, passa perto do gol do goleiro Lincoln! Puxou do lado esquerdo, avança o jogador da equipe do Rosário! Boa bola dentro da área, vem chegando agora, para fora, Alvinho! Boa bola! Boa bola! Boa bola!